Vamos falar um pouquinho sobre emendas agora? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, estendeu o prazo para a Controladoria Geral da União apresentar dados sobre as emendas parlamentares. Janaína Camelo vai trazer as informações para a gente agora. Oi, Jana. Pois é, Evandro, o ministro Flávio Dino deu até o dia 11 de novembro, 10 dias, para a CGU, para a Controladoria Geral da União, apresentar essas informações sobre as emendas PIX. Exatamente sobre as emendas PIX, que é uma das emendas que estão suspensas, e sobre repassas dessas emendas para ONGs. E ele quer de anos passados, de 2020 até agora. A própria CGU tinha feito esse pedido de um prazo a mais, porque esse prazo venceria agora, dia 31. Venceria hoje, então o ministro está concedendo aí esse prazo maior. E nessa decisão aí, para conceder esse prazo maior, ele disse o seguinte, ele justificou que atendendo, que está atendendo esse pedido, porque ele entende que a CGU tem se mostrado diligente até agora, no cumprimento das determinações do Supremo, para o que ele chamou aí de erradicação de práticas associadas ao orçamento secreto. A entrega dessas informações, não só sobre as emendas PIX, mas sobre, de relatórios aí, sobre outras emendas, que a CGU também está fazendo o levantamento aí, de informações, de emendas passadas, é um dos requisitos para que o ministro possa liberar a execução de emendas novamente, né? O ministro também está esperando aquele projeto de lei que o Congresso e o Governo Federal prometeram para o STF apresentar, sobre aí, com regras, né, para o repasse de emendas, atendendo a requisitos aí de transparência, de rastreabilidade, que até agora não houve um projeto oficial apresentado, porque a ideia até então, do que foi prometido pelo Supremo, é que esse projeto fosse avaliado e aprovado nessa semana, né, agora, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Tem algumas propostas, a gente já sabe, tem uma, por exemplo, do senador Ângelo Coronel, que inclusive esteve ontem aqui no Supremo com o Flávio Dino, tem uma outra proposta na Câmara, uma outra no Senado, que inclusive essas outras duas estão sendo muito bem avaliadas pela consultoria de orçamento do Senado, do Congresso, e hoje, né, Evandro, teve um outro projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Rubens Pereira, do PT, que inclusive é muito próximo do Flávio Dino, e esse projeto, ele foi negociado nos bastidores entre Arthur Lira, o presidente da Câmara, e os ministros do Supremo. A ideia é que ele seja votado no Congresso na próxima segunda-feira. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo, um ótimo trabalho para você. Zé, e aqui a gente precisa destacar um detalhe que você já trouxe para a gente e que está mexendo bastante aí com os bastidores envolvendo esse lance das emendas parlamentares, que é o fato de olhar para o que aconteceu lá atrás e não só para o que vai acontecer, né? Entender de que maneira que os parlamentares estavam utilizando essas emendas e quais seriam as irregularidades, os erros que foram cometidos ali e que teriam sido abafados até agora. Para você ter uma ideia da gravidade disso, ontem nós falamos sobre isso, hoje um deputado me ligou dizendo o seguinte, presta atenção quem autorizou essas emendas do orçamento secreto. Os presidentes da Câmara, do Senado e os principais líderes do Congresso Nacional. É a cúpula do Congresso Nacional que mexe esse orçamento secreto. Como é que é esse orçamento secreto? São emendas que as emendas individuais elas são carimbadas, né? Cada deputado tem ali 200 bilhões, não sei o número exato, porque isso depende lá de umas circunstâncias e tal, do Estado e tal. E cada deputado tem as suas emendas. Mas existem algumas emendas do orçamento secreto que são as emendas da comissão de orçamento, emendas do relator RP9 que foram proibidas e que virou emendas de comissão. Aí fica aquele bolo de dinheiro ali e o presidente da Câmara, ouvindo líderes, fala, vamos mandar esse dinheiro para tal, vamos. Aí manda e não tem a digital nem do presidente, nem do, para quem foi beneficiado, nem nada. Simplesmente o dinheiro vai com emendas de comissão. É aí que mora a história do orçamento secreto. É porque o dinheiro vai e ninguém sabe quem mandou e por que mandou, né? E quem tem esse poder? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, os principais líderes. Então, é sério essa história. Quanto à liberação das emendas, isso aí vai acontecer, já existe um projeto já, hoje esse projeto já está pronto e já houve consultas, vai acontecer. A partir de agora já vai começar a liberar, assim que o projeto for aprovado, já há acordo para aprovar. O bastidor pesado é esse mesmo do passado. Eu sei o que vocês fizeram no orçamento passado. E fala, Piperno. E aí que está o negócio. Então, se ainda havia alguma dúvida em relação às razões dessa suspeita do ministro Flávio Dino, hoje a reportagem de capa do jornal O Globo, ela é explosiva em relação a isso. O título é Prefeituras pagam a corretores de emendas para receber verbas. E aí, na matéria interna, de página toda, corretores de emendas. Prefeituras contratam empresas de assessores parlamentares para terem os recursos liberados. Nossa, isso é muito grave. Então, o sujeito vai lá, trabalha no gabinete de um deputado ou senador e ele monta uma empresa para intermediar a liberação de emendas. Então, ele faz acordos com várias prefeituras e ele recebe uma comissão por isso aí. E aí, entrevistaram. A reportagem, muito bem apurada, por sinal, entrevistou alguns dos parlamentares, alguns desses assessores, deu nomes. Por exemplo, dois assessores do senador Luiz Carlos Reis. E vejam bem, marido e mulher, que juntos recebem, como assessores parlamentares, 43,9 mil reais por mês. E desde 2019, então, eles têm uma empresa que trabalha com isso. E aí, claro que, afinal de contas, o senador é um neófito, é praticamente uma vestal em relação a esse tema. Diz que não sabia, mas ele, como um linha dura, diz que intimou. Falou, olha, agora vocês resolvem. Ou parem com isso, ou então saiam aqui do gabinete. Ou seja, e o que ficou para trás? E o verão passado? Isso não vale só para eles, isso vale para um monte. São vários os assessores que trabalham para parlamentares que fazem isso. Então, está muito certo o agora-ministro Flávio Dino em mexer no passado, sim. Porque ele vai encontrar muita coisa interessante. E, Alangane, aproveitando que a gente está no dia do Halloween, né? 31 de outubro, esse passado promete ser assustador. Promete ser assustador, está certo, né? Em dar mais transparência às emendas, sejam elas de agora ou do passado. Agora, o que me entristece bastante, Evandro, é a incoerência da nossa justiça. Porque, de um lado, está correto investigar essas emendas ou o mau uso dessas emendas no passado, indícios de corrupção, enquanto os processos e as condenações da Lava Jato são absolutamente todas, todas anuladas, embora a corrupção bilionária tenha existido. Fala, Segre. É, e existiu complementando. Tanto que o Toledo, o ex-presidente do Peru, foi sentenciado há 20 anos. Lá não tem alguns ministros da Corte Suprema que podem ter uma interpretação jurídica diferente. Mas, voltando nessa questão das emendas, eu acho que tem que investigar, sim. Tem que penalizar aquele que possa ter cometido ilícitos, não interessa se é de ideologia de esquerda, direita, centro, horizontal, vertical, não importa. Tem que ser investigado. Me chama a atenção a flexibilidade do ministro. Na outra gestão, o ministro não estava, mas sempre era 24 horas, 5 dias. Pai, não tinha nenhum tipo de amplição, amplitude para esse tipo de prazo. Agora, esticamos prazo, desoneração, mais 30 dias, mais 30 dias, até que alguém resolva, não é uma questão de façam, tem 11 dias, tem 10 dias, tem que cumprir, ah, não chegamos, então tem mais 10. Não, temos, e queremos saber, a sociedade quer saber em que for usado, para que utilizado essas emendas e como o Piperno perfeitamente colocou. Tem valcatrua, tem que ser investigado, manda investigar a Polícia Federal e quem fez delitos, adentro, para a cadeia. Agora, Fábio Piperno, diante do corporativismo que a gente já acompanhou no Congresso em várias questões polêmicas, em vários momentos em que eles poderiam ser expostos, você acredita que isso poderia ser diferente dessa vez? E eu quero também ouvir o Zé depois. Eu acredito que possa ser diferente sim, porque agora tem um ministro do STF que está em cima e está dando, e está jogando os holofotes para esse tema. E é óbvio que a partir do momento que ele faz isso, e aí eu não sei se parte dele ou não, e não me interessa saber, mas também começam a vazar informações, há outros, outros indícios. Então, por exemplo, essa reportagem de hoje, e vejam, convido a nossa audiência para assistir, inclusive, enfim, coloquei o Twitter e tal, porque essa reportagem de hoje, ela é motivada por essa ação do ministro. Então, mais gente vai investigar. E vejam, é um negócio que começou a ser mostrado outro dia, e já se descobre, então, que desde 2019, já tem empresas de parlamentares atuando isso. Agora, a minha questão é a seguinte, o sujeito vai lá, trabalha lá para o deputado Zé Zé da Silva, ou para o senador João não sei o quê. Muito bem. Aí ele faz essa intermediação e ganha. Então, e o parlamentar? Será que, ele não sabia, não viu também a parte interessada, também é remunerado por isso? Segueira deliberada se chama isso. Eu não quero saber para que se alguém me pergunta, não tenho que mentir. Agora, olha que curioso, você mencionou que o senador falou, ou vocês param com isso, ou saem do gabinete. Tem um monte de juízes que estão sendo investigados agora, até desembargador e tal, com um monte de problema e tal. Qual vai ser a pena? A aposentadoria antecipada. E a gente continua pagando, o cara é corrupto, pendeu sentença, fez ilicitude, tem que ir na cadeia, não como premar. Eu vou, em lugar de você trabalhar e continuar fazendo faca trua, eu vou te aposentar e você continua ganhando. Nós temos cara de troja. É uma loucura. Aí o senador fala, não, ou você para, não, que para, investiga, faz a questão certa, investiga, se o cara fez alguma coisa errada, pede a devolução do dinheiro, dinheiro público, é dinheiro nosso. Arremate, Zé. É difícil se auto-investigar, né? Mas essa reportagem, eu vi, isso aí é a cara da legalidade, montar uma empresa para, ah, nós estamos cobrando pela elaboração de projetos e captação de recursos. Isso dá uma cara de legalidade, mas não é bem assim, não, senhores. É bem mais crua a história. Existem assessores procurando o prefeito e diz, te mando 10 milhões, você me dá 5. E cai os 10 milhões na conta do prefeito. O prefeito devolve 5. Correndo o país fazendo isso. Eu sei porque prefeitos me narraram esta indecência. Alguns que me contaram que expulsaram a pessoa do gabinete dele. Mas, enfim, alguns aceitaram, senão eles não estavam girando o Brasil. Eu bem, aqui você se lembra, eu falando sobre isso, existem algumas obras que elas estão em vários municípios e você não sabe o porquê dessa coincidência. São aquelas academias de idosos, pouco usadas, tudo igualzinho. E é a mesma empresa, no Brasil inteiro. Ora, senhores, coincidências não são comuns na história política brasileira, não. Agora, devo dizer... Uma senhora ou outra lá, um senhor ou outra. Aquilo ali é uma nota, aquilo é caro. E uma empresa fornece para o Brasil inteiro. Só para fazer justiça, como é que é a história real do Congresso? Existem deputados sérios que pegam essas emendas e aplicam em hospitais, no hospital de câncer, de Barretos, que recebem muita emenda e tal. Tá. Esses são altruístas e que têm uma ideia. Por exemplo, o astronauta me diz que aplica muito em tecnologia. Outros que querem trocar por votos, ou seja, jogam as emendas no prefeito e exigem votos. E outros que querem dinheiro. Essa é a realidade. Não é uniforme. É, com certeza. Com tanta gente ainda nesse Congresso, imagina se seria uniforme. Aí seria muita ilusão nossa pensar dessa maneira, né, Zé?